Fala pessoal, beleza gente? Estou de volta e estou chegando aí já muito bem, como sempre, mandando aquele abração fortíssimo para você que está sempre prestigiando os meus vídeos. Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo. Eu sou o Pedro Luiz e trago aqui um modelo de uma casa super bacana, gente. Esse é aquele tipo de casa onde você faz aquele corte no terreno, você observa aqui, tem uma parte aqui mais baixa e ali os fundos do terreno é mais alto, tá bom? Estou aqui com o modelo do Tiago. A casa é toda no Eternite, tá bom? Por cima aqui, segundo ele, essa parte de cima ali vai ser no Eternite. Gente, aqui está dando uma ideia que ela é de laje, tá? Que tem um rebaixamento ali por dentro, bacaninha ali, tá? Olha que charme de casa, gente, olha. E você pode se inspirar nesse modelo, porque ele ficou bem bacana mesmo e eu vou aqui apresentar os detalhes da casa certinho aqui, tá? Jóia, tá? Mas antes eu queria saber o seguinte, eu quero saber até onde esse 3D, essa casa bacana aqui do Tiago está chegando. Então você pode dizer aí nos comentários lá a sua cidade, aonde é que você está assistindo esse vídeo aqui, beleza? Que eu quero mandar aquele abração fortíssimo para você lá nos comentários. Tem também na descrição do vídeo o meu contato de e-mail, tá bom? Então caso você queira transformar o seu projeto baixo aí, né? Sua planta baixa, mesmo sendo um rascunho feito a caneta em 3D, então está lá certinho na descrição do vídeo. Então vamos aqui, ó, falar aqui da planta do Tiago, que seria aqui uma varanda no alto, tá? Que é uma varanda de frente ali, ó. Se eu pode, deixa eu trazer bem perto aqui para você entender aqui, ó. A varanda com fechamento legal ali, ó. Tá? Muito bacana mesmo, aí ficou a varanda. Tem a escada aqui nesse canto, tem acesso à casa pela varanda e uma escada lateral aqui, ó. Olha lá a escada lateral ali, ó. Tem o terreno que os fundos, ele é mais alto. Então metade, praticamente metade do terreno foi feito aquele corte. E aproveitado embaixo ali para a garagem, tem o banheiro, tem a escada, tem churrasqueira. E aqui a parte dos fundos do terreno, que é essa área verde aqui, ó. Que é a parte mais alta, tá? Joia. Ali nós temos a sala e a cozinha aqui, ó. Com uma ilha aqui, que é uma bancada em forma de U, quer dizer, ali, né? Onde tem uns banquinhos, tem a pia, tudinho ali, ó. No final aqui, ó, no fundo, tem a área de serviço, que é uma outra varanda também, super grande aqui. Uma varanda grande na frente, que eu acabei de falar aqui. Aqui nós temos o quarto de casal, que é com banheiro. Corredor aqui dentro, tá? Projeto assim, praticamente bem conhecido, né? Muitos estão utilizando esse tipo de planta aqui, ó. Que é uma casa completa, né? Com seus três quartos, tá? Aqui nós temos um quarto no meio, menor, que é um quarto da filha deles, né? Do Tiago, da filha do Tiago. Coloquei ali até uma parede meio, um tom lilás ali. Aqui nós temos o bueiro social, um outro quarto nos fundos aqui, ó. A cor da casa, olha. Bacana, né? Um tom de verde cidreira, né? Que ficou muito chó, ficou bacana essa varanda aí, com esse fechamento aí, ó. Olha lá, com o alpedre aqui mais baixo, de um metro de altura. Esse detalhe tijolinho na frente do muro. E aí, eu te convido a vir comigo para a gente dar uma entrada ali dentro e conhecer a casa por dentro. Tá, jóia? Lembrando aí, o Tiago, qualquer coisa você me fala, beleza? Então, vamos lá aqui conhecer a casa ali. Aqui, o Tiago, estou na frente aqui, no caso da rua. Olha, eu coloquei esse muro aqui, um muro só para você ter uma ideia aí, né? Eu preferi colocar os tijolinhos ali, que fica bacana. Então, a entrada de veículo, a entrada social. Então, aqui, aquela parte embaixo, onde você fez aquele corte aí no terreno, ó. Tá, tem um quintalzinho na frente, tem grama. Provavelmente, seja maior ou menor esse quintal, mas com certeza seria uma recuada de uns 3 a 4 metros, tá? Com as entradas certinhas aqui, ó. E ali, o isolar a casa por cima, lá. Que é uma casa, como eu falei mesmo, ela é na primeira laje ali, ó. Embaixo, o Tiago faz esse corte, ó. Claro que você que é construtor aí, né? Você sabe muito bem que o terreno que é meio, tem uma parte alta, outra parte baixa. Então, a pessoa faz aquele corte que fica show de bola e dá para aproveitar aqui, ó. Como garagem, espaço gourmet aqui embaixo, ó. Olha aí, que show que ficou isso aí, ó. Aqui foi colocado a escada, nessa posição, de acordo com a sua planta, tá bom, Tiago? Com todas as proteções certinhas ali por cima, tá? Já aqui temos um banheirinho, ó. Tá, o espaço é super grande aqui embaixo. Um banheirinho reserva aqui embaixo, que é para poder... A pessoa está aqui fazendo um evento aqui, ó. Eu preferi colocar a churrasqueira aqui, mas a pia, tá? Aí, eu não sei qual é a posição que você vai colocar, se é desse lado aqui. Eu preferi colocar ali, mas é por causa da vazão da fumaça da churrasqueira. Ela também pode ser colocada aqui, ó, nessa posição, ó. Tá, joia? Pode ser colocada aqui, que fica na lateral. Aqui é a escada, olha que bacana ali, que sobe para a parte mais alta do terreno. Tá, joia? O vídeo é meio longo um pouquinho, pessoal, para poder explicar, porque é uma casa super grande e bonita, tá? E aqui são garagens, tá? Pode ser utilizada para bastante coisa aqui embaixo, aqui. Vamos dar mais uma volta aqui, ó. Aí, coloquei essa paneirazinha aí. Vamos apresentar aqui mais uma vez, aqui, ó. O terreno embaixo. Agora, a gente vai naquele lugar que é mais interessante, que é a parte da casa. Aí, eu te convido também a vir comigo. Vamos lá conhecer a casa em cima. Agora, eu estou aqui numa outra visão da casa, ó. Vou apresentar ela por cima ali. E a gente vai entrar aqui na varanda. Olha lá o terreno embaixo ali, ó. Olha, ficou muito bacana. Aqui o fechamento da varanda, que fica legal, né? A varanda show, que você pode utilizar como sala e varanda, que é a escada, ó. Que a escada seria uma escada em dois lances, tá? Com as proteção, tudinho ali, ó. Fechamento nessa lateral. E, olha aí que joia essa varanda, gente. E outro fechamento de frente, ó. Com certeza, você está aí assistindo esse vídeo, tá? Adorando aí o 3D. Está gostando demais. Já vai se inspirar nessa casa, né? Você que tem um terreno nessas condições. Ou também, um terreno de um outro modelo aí, né? Também vai ficar legal. Olha a porta grandona aqui de vida, tá? Essa é uma varanda de aproximadamente quase uns 2 metros a 3 metros de frente, ó. E aí, nós temos a sala e cozinha aqui, ó. Aqui, nós temos a bancada grande aqui, com os banquinhos, onde você tem a cozinha aqui, ó. Tá? Não sei se realmente é isso mesmo que você vai fazer, Tiago. Mas, está aqui uma ideia, tá bom? Tá? É claro que falta muita coisa dentro da casa, né? Sem falar na decoração, tudinho. Mas, é só os básicos que a gente coloca aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Nós temos a área fria, a área quente. A bancada aqui. Tá? E a outra ali. E agora, a gente vai conhecer aqui os quartos, ó. Aqui na frente, aqui, é o quarto de casal. Tá? Com a vista para a varanda fechada, aí, ó. Quarto super grande aqui. Aqui, eu tenho, é o banheiro do quarto, ó. Olha que show de banheiro. Que é a suíte. Aí, nós temos o quarto do meio, né? Que você falou que era um quarto de solteiro, que é da filha. Que é esse quarto aqui. Eu deixei ele desse jeito aqui, ó. Que é um quarto de menina aí, com a cama bacana aqui, ó. Tá? Espero que ajude aí. E o outro quarto nos fundos. Outro quarto maior um pouco aqui, também de solteiro nos fundos, ó. E o banheiro social que tá no meio, entre os dois quartos, olha aí, ó. É igualzinho mesmo o modelo, né? Da suíte, pra ficar no mesmo tamanho. Tá, jóia? Aqui, como eu já falei mesmo, a sala super bonita. E nos fundos, também outra área grande aqui nos fundos, ó. Que é a parte mais alta do terreno. Tem varã, tem lavanderia. Também espaço muito show aqui, ó. E ali um pé de manga que você pediu pra colocar, tá? Só falta da manga. Tá bom que não tá na época ainda, né? Mas, podendo ser também, tá mais parecendo um pé de abacate. Tá, jóia? Aqui, ó, o fundo, a parte de trás da casa, olha. Lembrando, gente, que essa casa aqui, você tá percebendo aí, parece que é de laje. Mas, pode ser de laje também. Mas, no caso do Tiago, ele vai fazer um rebaixamento aí. E vai fazer com um telhado embutido ali. Tá bom? Já não vai ser de laje. Mas, pode ser feita de laje. Vai ficar bacana. Aqui é a lateral, onde tem aquela escada, ó. Olha lá. Que vem lá de baixo da garagem. Vou apresentar aqui a lateral da casa, ó. As janelas bacanas, com essas bordas branquinhas aí, ó. Vamos passar aqui em volta, aqui, ó. O terreno do Tiago, se eu não me engano, é um terreno de 12 a 10 de largura, tá? Pra você que tá aí, que quer saber a metragem do terreno. Pra poder comportar essa casa aqui, ó. Estamos aqui de novo na varanda. Porque essa varanda aqui ficou jóia, tá? É só colocar mais mesas, mais cadeira nela aqui. Alguns quadros aqui, ó. Que fica muito show mesmo. Fica bacana mesmo. Vamos mais uma vez aqui dentro. Dar mais uma volta aqui. Na cozinha. Pra finalizar o vídeo. Lembrando, não esqueça, pessoal, de deixar na área de comentário. Qual cidade você acabou de ver esse vídeo lá? Tá bom? Que eu tenho aí o prazer de ir lá e mandar aquele abração fortíssimo pra você. Lá nos comentários. Olha aí a escada, ó. As proteções certinhas aí, tá? Pra poder ter aquela segurança, né? Beleza? Mais um 3D aí do canal Caminho Certo. Agora, se você já se inscreveu no canal, valeu mesmo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí. E fique aí interagindo com o canal Caminho Certo. É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Eu vou saindo, vou ali, já volto já já no próximo vídeo. Fique aí com a casa do Tiago. A casa ficou muito bonita mesmo. Fique aí com a casa do Tiago Certo. Fique aí com a casa do Tiago Certo. Tchau. Tchau.